Novo filme do Homem-Aranha tem uma novidade que vai mexer com seu simbionte interior. Os rumores apontam que Venom pode ser o próximo vilão a enfrentar o Aranha de Tom Holland no MCU e que as gravações devem iniciar em 2025. A gente tem essa matéria lá no site Omelete, se você quiser você confere aqui embaixo, tá? Mas eu vou ler aqui junto com você e a gente vai especular e teorizar em cima desse novo filme do Homem-Aranha, que a gente tem falado muito aqui no Omelete, porque, claro, a expectativa em cima de um filme do Homem-Aranha tem que ser alta. Vamos ter Deadpool e Wolverine e o outro grande filme que certamente o grande público e você, seu nerd, também vai ficar empolgado é Homem-Aranha 4, até porque ele deve, de certa forma, reiniciar a história do Aranha de Tom Holland, do Peter Parker e do MCU dentro desse universo Marvel que a gente conhece. Então vem comigo pra notícia aqui no site Omelete, que você confere aqui embaixo na descrição, e a notícia diz o seguinte, Homem-Aranha 4 filmagens devem começar em janeiro de 2025 com o Venom como vilão. Boatos apontam que filme pode introduzir também, olha só, Miles Morales no MCU, que seria finalmente uma novidade genial. A gente tá esperando o Miles Morales aparecer no MCU, ele que é o protagonista de Aranha Verso, das animações, e também tem um papel muito importante nos jogos de Playstation 4 e 5 do Homem-Aranha, agora a gente quer vê-lo no MCU também. A notícia diz o seguinte, ao que parece, o quarto filme do Aranha, protagonizado por Tom Holland, finalmente definiu uma data para começar os seus trabalhos. Segundo o Production List, as filmagens começam em janeiro de 2025 em Los Angeles. Então tá pertinho, isso a níveis cinematográficos é praticamente ali, na esquina. A notícia continua dizendo que os boatos apontam também que Venom deve ser o vilão da trama. Isso é muito interessante porque se a gente recordar lá no final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, na trilogia do Lar do Homem-Aranha, conduzida pelo John Watts, a gente tem o Eddie Brock, interpretado pelo Tom Hardy, na cena pós-créditos, vazando do universo do MCU, graças à treta multiversal que acontece lá pelo Peter Parker fazer toda aquela zona com o Doutor Estranho. Aí temos o Eddie Brock voltando para o seu universo da Sony, coitado, né? E aí ele acaba deixando uma gotinha ali de simbionte, uma gotinha bem pequenininha, que é o que fortalece essa teoria de que o Venom deve ser o vilão de Homem-Aranha 4. Mas não apenas isso. A gente sabe que a Marvel está pavimentando o caminho para a Dinastia Kang, isso é, se o filme for realmente chamado de Dinastia Kang, já que os rumores mais recentes apontam que, por enquanto, ele está sem título, né? Mas, principalmente, para Guerras Secretas, onde a gente deve ver o combate, de fato, entre multiversos da Marvel e essas incursões, né, que é a colisão de universos acontecendo e cada universo defendendo o seu, principalmente o MCU, defendendo o seu lado. O ponto todo, galerinha, é o seguinte. O traje do simbionte é muito relevante para o Peter Parker no momento de Guerras Secretas, porque é quando ele descobre o traje do Venom, que viria a ser o Venom posteriormente, e, ao usar esse traje, ele está ali em todo o combate, em toda a linha de frente da Guerras Secretas. O que é curioso é que a gente, se tiver o Venom como vilão de Homem-Aranha 4, pela sincronia ali de lançamentos, talvez a gente tenha primeiro o Venom aparecendo como vilão e depois ele aparecendo, de alguma forma, como o traje do simbionte, o traje preto do Homem-Aranha, ali em Guerras Secretas. Isso, claro, a gente teorizando aqui, eu e você, se realmente o Homem-Aranha vai usar esse traje em Guerras Secretas. O que é muito louco a gente ter o Venom como vilão também, e tem um ponto na notícia que eu vou trazer pra você daqui a pouquinho, é que outros rumores muito fortes do MCU apontam que essa nova história do Homem-Aranha vai ser uma história mais pé no chão. É outra coisa que a gente tem falado muito aqui no Omelete o tempo todo, em diversos conteúdos, então, ó, se inscreva no canal e ative o sininho pra você ficar sempre de olho nos conteúdos que a gente traz aqui, que o Homem-Aranha 4 vai ter uma história muito mais pé no chão, uma história raiz de rua, como a gente diz, street level, né, em que o Homem-Aranha vai combater inimigos mais ali pé no chão mesmo, e também interagir com outros personagens pé no chão. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, vamos continuar a notícia aqui no site Omelete. Além dessa novidade, dessa potencial novidade do Venom ser o vilão de Homem-Aranha 4, a gente tem a possibilidade de que finalmente Miles Morales pode ser introduzido ao MCU. Eu não sei se você lembra, mas em Homem-Aranha sem volta pra casa, quando o Peter perde tudo e vai morar de aluguel, literalmente, quando ele é esquecido, né, por conta do feitiço do Doutor Estranho, dele se sacrificar, né, sacrificar a sua identidade praticamente pra poder salvar o universo, ele vai alugar um apartamento e tem gente que diz que dá pra ouvir a mãe do Miles chamando ele quando ele entra lá no apartamento, quando ele tá ali naquele apartamento novo alugado, perrapado, pra viver o Peter Parker raiz e sofrido que a gente vê nos quadrinhos e que tava muito na mamata no MCU. Tava na mamata porque conhecia o Tony Stark, porque já tava dentro dos Vingadores, tava por cima ali da carne seca de todo mundo, e agora a gente tem o Homem-Aranha raiz, o Homem-Aranha perrapado, o Peter Parker sofrido que a gente queria ver, coitado. Quer dizer, coitado, né? Por que a gente quer ver o Peter Parker sofrido sempre? Eu fico com pena. O ponto todo é que essa teoria de que o Miles Morales vai aparecer vem desde aí, mas também vem desde muito antes, porque o Donald Glover, que é o Chadius Gambino, né? Ele aparece no primeiro Homem-Aranha, inclusive, do John Watts, né? Que é o Homecoming, que eu esqueci a tradução agora. De Volta Lá, lembrei. Que é o Homem-Aranha de Volta Lá. Ele aparece lá e ele é justamente o tio do Miles Morales. É o Aaron Davis, o tio do Miles Morales, que é o Prowler em Aranhaverso, né? E também nos quadrinhos. Então, é um personagem super presente na história do Miles Morales. Ele aparece em Homem-Aranha Homecoming e ele menciona o Miles sem necessariamente falar o nome dele. Ele diz que ele tem um sobrinho que vive por aquelas áreas, ele não queria aquele tipo de arma que a gangue lá do Abutre tá cuidando, né? Então, ele meio que já fica receoso de ter esse tipo de arma ali pela redondeza por causa do sobrinho. E o sobrinho dele é justamente o Miles Morales. Então, o Miles tá sendo mencionado a aparecer no MCU desde lá, desde Homem-Aranha de Volta Lá. Não seria estranho o Miles aparecer, muito pelo contrário. Como eu falei no início do vídeo, a gente tem o Homem-Aranha do PlayStation 4 e PlayStation 5, a gente tem a Aranhaverso também, o Miles Morales já tá bem introduzido para o grande público e é uma possibilidade também de rebutar, de certa forma, o universo do Homem-Aranha dentro do MCU. É uma coisa que a Sony tá de olho, porque a Sony, com a condução de Venom, já disse que o último filme do Venom será esse aí, o The Last Dance, que vai estrear no final do ano. Então, se a Sony já tá pensando nisso, essa provável união com o Miles Morales seria um caminho para eles também manterem a parceria com o MCU. E por parceria, gente, vocês sabem do que eu tô falando, né? Din-din, bufufa, grana. Mas vamos seguir aqui para a notícia. A gente diz aqui, na notícia do Omelete, que não temos ainda o título oficial do Homem-Aranha 4, só o título de trabalho, que é, obviamente, Homem-Aranha 4, e o filme também segue sem diretor e roteiristas confirmados. Dentre alguns dos diretores que a gente tem especulado por aqui no Omelete, um deles é o James Wan, que conduziu Velozes e Furiosos, também tem a dupla de diretores que conduziu Miss Marvel, que o Kevin Feige gostou bastante de terem dirigido o finale, eu não me recordo o nome deles agora, mas eles foram responsáveis também pela direção de Batgirl, que foi o filme que a Warner simplesmente descartou, né? Que sairia para streaming, sairia no Max, e a Warner simplesmente descartou. Então, eles também são opções do Zé Boné para conduzir Homem-Aranha 4. E muitas outras apostas, como o próprio Sam Raimi, que, pessoalmente, seria uma aposta muito interessante para mim, ele retornar ao MCU de novo, né? Depois de Doutor Estranho, para conduzir o Homem-Aranha, ou talvez até ele ser o diretor aí de Guerras Secretas. Imagine só que nerdgasm seria o Sam Raimi dirigindo Guerras Secretas. Ainda segundo o site, né? O Production List, que está aqui sendo tratado na notícia do Omelete, o Demolidor e o Wilson Fisk, o Rei do Crime, também podem estar no longa. Lembra que eu falei um pouco mais no início do vídeo? Sobre a história do Homem-Aranha ser mais pé no chão? Ser uma história mais street level? Quem é mais street level em Nova York do que o Demolidor? Que é parceiro do Homem-Aranha em diversas histórias em quadrinhos, e foi parceiro, Matt Murdock foi parceiro do Peter Parker no último filme do Homem-Aranha, que finaliza a trilogia do John Watts. Ele que é o advogado do Peter em todo aquele embrólio com o mistério. Então, já tem aí um pé do Demolidor no universo do Homem-Aranha, que pode muito bem ser aproveitado de alguma forma. Só que, e aí eu vou trazer um pouco a minha opinião, e quero saber a sua também aqui nos comentários. Se a gente vai ter o Venom como o vilão definitivo de Homem-Aranha 4, trazendo toda a questão da cena pós-créditos do Ed Brock, o Rei do Crime já vira um excesso. A gente trazer esses dois grandes vilões de peso ao mesmo tempo, ou pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. Porque é aquele bate-cabeça entre Sony e Marvel que a gente tem comentado. Enquanto a Sony quer uma história muito mais multiversal ainda, e ainda aproveitar o Andrew Garfield e o Tobey Maguire aparecendo, e talvez queimarem cartucho da aparição deles, seja no Homem-Aranha 4, seja em alguma outra história do Homem-Aranha conduzida pela própria Sony, e eles poderiam usar os dois em Guerras Secretas, aí a gente já adiciona o Rei do Crime, o Wilson Fiske, na mistureba com o Venom, e você tem um grande caldo de uma história sem pé nem cabeça, em que todo mundo dá pitaco, e no final vira uma grande mistura, vira algo que não vai fazer tanto sentido para uma história de Homem-Aranha pé no chão. O Venom, por si só, já não é tão pé no chão pelo fato dele ser um vilão alienígena, dele ser um simbionte. Então, quando você traz o Wilson Fiske para a equação, você tem sim uma história pé no chão, mas quando o Venom já se junta nesse contexto de Demolidor e o Wilson Fiske, a coisa já muda um pouco de figura, e já parece que o Zé Boné, junto com o pessoal da Sony, está ainda batendo cabeça para definir como é que vai ser essa história. Mesmo assim, a gente ainda não tem título, a gente ainda não tem roteirista, e o filme segue sem novas informações, mas a gente vai continuar acompanhando aqui no Omelete todas elas e todos os rumores aqui também. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho, e a gente espera você nos próximos conteúdos. Ah, comenta aqui embaixo o que você achou, viu? A gente quer saber. E aí E aí